Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Superação. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Gui. A gente vai curtir o comecinho do gameplay do jogo Astrobot Rescue Mission. Missão de resgate então, em realidade virtual, utilizando aí os óculos Playstation, VR, ou para mais às vezes até por um capacete na realidade do que um óculos, né? Que o negócio aqui é grande. Vamos lá então conferir juntinhos! Beleza! Vamos lá! Until Dawn, Rush of Blood é extraordinário para quem quer experiência realmente em realidade virtual. Tem aquela questão da cinetose, que é o jogo do movimento, mas é até tranquilo. A gente não dá para jogar horas e horas, mas para jogar um pouquinho até que é de boa. Olha que eu tenho muito problema com jogos de movimento. Então vamos lá, Astrobot Rescue Mission! Agradeço demais aí a todo mundo que vem curtindo, comentando e compartilhando. Se você é novo por aqui, eu tenho um convite para você se inscrever aqui no Superação. Além de gameplays, eu também trago dicas e notícias do universo gamer. Vamos lá, ajusta a posição até se encaixar na silhueta. O controle com barra de luz vermelha também deve estar visível. O controle com barra de luz vermelha também deve estar visível. Vamos lá conferir esta aventura. Não consegui calibrar... A imagem é muito boa do padrão do Clistochubiar, né? Que tem uma baixa resolução normalmente. Muito boa imagem! A visão do controle aqui na mão é impressionante, é muito bacana. A gente gira o controle que se tivesse na nossa mão. Quem és tu, cara de tatu? Arrumada aqui, eles são 213 para resgatar. Eita, foi um monte para ir. São 213 para resgatar. Caramba! Lá vem o nosso amiguinho. Muito bacana, hein? Olha! Saiu aqui na minha frente, que legal! A gente pode aproximar bem pertinho dele, é muito legal! Sensacional, cara! Ele veio para cá, um dia um, subindo no telhado. Ele quer que coloque aqui, para começar. Para o meu posicionamento do cenário, né? Estaria centralizado na direção desse portal aí. Clicando aqui, como se fosse um tutorial agora, né? Está o X. Ah, sim! Aperta o X, ele pula e vai para esse mundo virtual aqui na minha frente. Eu controlo ele como se fosse um jogo de plataforma 3D. Traz ele para aqui, para pertinho da gente, olha. Traz ele para bem pertinho mesmo, é muito bacana. E aí, carinha, beleza contigo? Tudo bacana? Muito legal, cara! E assim, os botões aqui, pelo que está mostrando, né? Está indicado, é o quadrado. E o X são os dois que a gente vai usar. O triângulo e o bola estão... O círculo, né? Estão desabilitados, aparentemente. Olha, ele colocou um Playstation... Playstation... Um Playstation VR na carinha dele. Que barato! Não tem R nem L aqui na frente desse controle que está na minha mão. Muito bem, vamos lá! Show de bola, olha! Muito bom mesmo! Primeira impressão... Vamos ver esse iniciozinho aqui. Opa, eita! Achei que dá uma agonia aqui, cara! Passamos por dentro ali do... Do portal. Que barato, cara! Na hora do movimento dele, quando o cenário move, é onde acontece a questão da cenetose. Por isso, todos os meus vídeos que eu tenho aqui do Playstation VR, eu falo... Se você pensa em comprar um Playstation VR, teste bem antes de comprar, tá? A sensibilidade das pessoas a esse movimento, ela é variável. E quando está fixo, é excelente. Eu acho muito bacana. Segurar o X a segunda vez, né? Muito legal! E vamos resgatar o primeiro, né? Olha aí, já resgatamos o primeiro. Ah, ele vem para dentro do controle, olha que legal! Bacana! Muito bacana! Sensacional, gente! Primeiro contato com o jogo. Vocês estão vendo aí, estou colocando pela primeira vez e estou animado, estou empolgado com o negócio. Está ensinando o tutorial ali, o que é o quadrado. Vai para dar uma bufetada nos caras, né? Beleza! E a gente já pode salvar aqui o nosso amiguinho. Olha, a gente pode quebrar isso aqui para pegar aí. As moedinhas. Mais um. É legal. Vou deixar... Está batendo no microfone, perdão. Temos dois já aqui armazenados dentro do nosso controle do Allshock. Ele vai mostrando o número, olha, dos botes. Tem dois, está vendo ali? Onde é o botão PS. Que bacana, que bacana, que bacana, muito bacana mesmo. Agora aqui onde eu estou... A gente vai se movimentando como se estivesse realmente em cima dessa na vizinha. A gente tem um jogo de plataforma em três dimensões. É sensacional. Simplesmente sensacional. Uma pena no YouTube não dá para vocês verem. Mas fora a questão de você testar se você tem problema aí de sinetose, que é um jogo do movimento. Chegou quase que sem visão dele, mas tem uma moedinha. ali, vamos no rumo. Vamos lá. Vai cair. O que é isso? O que é isso que está chegando? Olha, tem uns carrinhos aqui. Cara, tem para ali um escondidinho também. Vamos lá, vamos resolver. Vamos resolver. Vamos salvar primeiro esse aqui. Só tem dois, olha. Os amiguinhos já ficam aqui esperando ele chegar. E agora viram três, olha. Aumentou para o número três aqui. Vamos descer. Apenas que dá para detonar eles também. Não tem alguma coisa? Tem um tiro escondido aqui, olha. Descansando. A gente vai embora para a kart, junta com a galera aqui, olha. Olha só um carro agora, muito legal. Que barato. Checkpoint. Olha, achei bacana essa. Eita. O que é isso aqui? Ele joga chiclete na minha cara? Não, não vai. Não vai pegar na minha cara agora, não. É a famosa fullerage. Será que eu tenho que fazer alguma coisa com esse cara? Deixa eu ver se ele joga... Eu a paro no controle? Não. Ele vem realmente aqui para a minha cara. Deixa para lá o cara rolando chiclete. Mais um... Opa! Que criatura gigante é essa cara? Vai caber todo mundo aqui nesse controle? Mais ali. Olha, veio até maior Olha, tinha um escondido embaixo dele Tinha que bater nele mesmo, olha lá Não vi nem ele entrando aqui Beleza, pegamos todos aí Libera, ó A nossa plataforma aqui Opa Olha aí, o batendo no negócio libera também Mais uma moedinha Vamos pra contagem São sete Muito bem, eu tenho que jogar pra ali agora, né? Ah, é um shilling, olha Pegou bem pelo meio, né? Mas tá valendo, ganhou um troféu, teve dancinha e tudo aí do Astrobot Vem todo mundo de novo pra cá, é uma festa Legal, 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 muito bacana, muito bacana E aí o cenário vai sendo desconstruído A gente vai voltar pra aquele modo de seleção de mundos, né? Estão subindo no telhado Opa, faltou um Opa, faltou um Faltou um Faltou um que a gente não viu, né? Ainda tem mais um escondido lá Bacana Você ganhou um camaleão do espaço Encontre-os para desbloquear níveis de desafio Beleza Desafio desbloqueado Batida perfeita Bacana, pessoal Seguinte, queria compartilhar esse comecinho aqui do Astrobot Muito bacana mesmo Bora tirar isso aqui Opa Beleza Pessoal Muito interessante Muito bacana mesmo esse comecinho Esse é um jogo que eu vou querer conhecer até o final Vou zerar Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos do Astrobot Deixa nos comentários aí Se muita gente pedir Eu trago com certeza conteúdo pro canal Estou gostando muito mesmo do jogo Outro jogo que eu gostei muito foi o Moss Um ratinho Muito bom mesmo Que eu zerei E achei muito legal em Playstation VR E esse aqui, o início é sensacional Uma experiência muito bacana Recomendo demais Então, pra quem não tem o problema de cinetose forte Ou seja, teste antes de comprar o Playstation VR No mais então, pessoal Faça aquele convite pra você ser novo por aqui Se curtir o nosso gameplay Nesse canal, além de gameplays Eu também trago dicas e notícias Então agradeço muito se puder fazer a sua inscrição Não esqueçam de ativar o sininho de notificação Pra não perder nenhum conteúdo E no mais, eu deixo aquele meu desejo de saúde e paz Pra todo mundo Um forte abraço Muitos games, é claro E até o próximo vídeo ou live Valeu! Tchau! 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 Tchau!